Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e eu fiquei na dúvida se eu gravava esse vídeo ou não, afinal já saiu dezenas de análises daí do Hogwarts Legacy, várias pessoas já estão falando dele, e como eu acabei não recebendo o jogo, a Warner simplesmente não quis mandar, eu pensei em não fazer análise só trazer conteúdo normalmente dele, já que eu ia ficar um tanto atrasado. Vocês sabem como é que é esse negócio de ter time na internet, senão simplesmente o vídeo vai de base. Mas eu pensei, o jogo ainda vai sair para o Playstation 4 e deve ter uma galera aí que gostaria de ouvir a opinião aqui do canal, mesmo que esse vídeo não vá dar tantas views quanto daria eu lançando numa review numa data correta, eu decidi mesmo assim falar sobre o Hogwarts Legacy, afinal já zerei, estou com dezenas de horas, estou buscando a platina do jogo, estou me divertindo bastante, mas eu quero falar aqui das coisas que eu gostei, e de coisas que eu também não gostei tanto no jogo. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aqui seu like, se inscrever no canal, e vem comigo. Hogwarts Legacy é um jogo de mundo aberto que se passa 100 anos antes dos acontecimentos de Harry Potter. Aqui nós vamos criar o nosso personagem, usar o nosso personagem, e ele vai ser simplesmente uma pessoa que tem um tipo de magia diferente, que é magia ancestral, algo que pouquíssimos bruxos já tiveram. E com base nessa magia ancestral, você vai investigar ali um duende chamado Rainrock, que quer utilizar essa magia, mas de uma forma não muito boazinha, afinal ele não é muito bom. E eventualmente você vai descobrindo mais sobre esses poderes, ao mesmo tempo que você entra no seu quinto ano em Hogwarts, sim, você entra atrasado no colégio, e você vai correr um tanto atrás, principalmente para aprender feitiços que você não aprendeu nos anos anteriores. Você pode customizar o seu personagem, que cá entre nós é uma customização muito básica, você só pode escolher alguns tipos de rosto, você não pode modificar nariz, olho, por exemplo, e só cabelo e alguns detalhezinhos bem básicos mesmo, muito impossível você querer se fazer nesse jogo, é bem difícil mesmo. Você pode escolher várias coisas, sua casa, varinha, enfim, ele te dá uma liberdadezinha disso, embora a sua casa, a sua varinha, nada disso vá mudar no jogo, ou em alguma escolha, enfim. Vai mudar apenas um pouquinho da quest inicial, inclusive, mas que também é algo que não é um grande impacto. Você começa o jogo, então, fazendo algumas aulas em Hogwarts, onde você tem a grande liberdade de explorar Hogwarts, depois isso expande a cidadezinha do lado, que é Hogsmeade, e depois de um tempo você já começa a ter uma liberdade a mais para explorar um mundo aberto, onde você pega a vassoura e aí você pode andar para tudo com o seu lado. O mapa tem diversas atividades, acampamentos de bandidos, inimigos, uma série de coisas, baús, desafios para você fazer e etc. Um ponto ali que eu acho que poderia ser um pouco melhor é na questão da liberdade, porque esse jogo, ele apresenta uma falsa liberdade para o jogador. Enquanto você tem um mundo aberto, livre para você ir para um lado e para o outro, ao mesmo tempo ele te limita muito. Como, por exemplo, você começar a voar e explorar o mundo aberto, leva quase sete horas para isso. Então são sete horas de quests, você fazendo coisinha no castelo ou fazendo a quest principal, para finalmente você voar. Você tem a sala precisa, por exemplo, e ela leva um tempo para ser apresentada, e depois leva mais um tempo para ela começar a expandir, onde você pode colocar animais ali dentro e tal. Não é um jogo como alguns jogos de mundo aberto que a gente tem? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Skyrim, que acho que é mais fácil da galera entender. Você tem a quest principal, mas pô, tu pode chegar num local ali do jogo, você pode fazer a quest da Dark Brotherhood. E você pode ir do início ao fim fazendo a quest da Dark Brotherhood, ignorando a quest principal, depois você faz. O Hogwarts Legacy, ele não te dá essa liberdade. Se você quer fazer uma linha de quest, por exemplo, tem três personagens ali, que eles são meio que amigos do seu personagem, eles são personagens secundários que tem uma linha de quest. Por exemplo, o Sebastian, que é um aluno da Sonserina, você pode seguir a linha de quest dele. Ele, inclusive, é o que te dá as magias imperdoáveis. Você não pode chegar e falar, vou fazer só a linha de quest do Sebastian, até acabar, depois eu faço a quest principal. Não, porque a quest do Sebastian, ela vai acabar, e você precisa progredir na quest principal, para liberar mais side quest do Sebastian. A mesma coisa para os outros alunos ali. Você só vai liberar side quest, e algumas outras side quests, apenas se você progredir na história principal. Então você, por exemplo, não pode, ah, quero já tentar desbloquear tudo aqui da sala, precisa fazer nas quests secundárias ali do Elfo Doméstico. Você não pode. Você faz uma quest secundária do Elfo Doméstico, depois você não tem mais quest nenhuma dele, e ela aparece mais para frente quando você avança na história. É o que eu falei, é meio que uma falsa liberdade, você precisa estar constantemente avançando na quest principal, para estar liberando outras side quests, diferente de alguns outros jogos, que até fazem isso, mas você ainda tem uma liberdade maior, de seguir um caminho que você quer. Você pode, às vezes, em algum jogo, ir num mapa mais avançado, escondido, e pegar um item bom. Aqui você não consegue muito fazer isso, porque o jogo te limita. Não que isso torne o jogo ruim, mas seria mais interessante uma liberdade maior nesse quesito, na minha opinião. Uma coisa que é muito boa nesse jogo é o combate. Ele me impressionou de uma forma muito positiva. Muitos ficaram zoando e fazendo alguns memes do jogo em relação ao fato dele ter umas 30 magias ali, são 26 principais, mas tem umas outras magiazinhas. Mas essas magias são bem pensadas no combate. Então não é um jogo que tem muitas magias, qualquer RPG que tenha magos, por exemplo, às vezes tem um arsenal de magia bem maior que esse, mas você casta magias à torta e direita, aqui não, aqui foi pensado em você combar magias. Então você pode levantar o inimigo no ar e depois usar a magia que joga ele no chão, ou joga ele pra longe, ou você pode puxar o inimigo até você, e aí você usa uma série de combinações de magias, magias combinam entre si, muitas delas, e você gera diversas formas de combo, gameplays, buildzinhas diferentes, e é muito legal. O combate, tipo, do início ao fim, eu tô com 50 horas de jogo, o combate ainda é legal, combate gostoso, combate não enjoa, mesmo que depois você já não tem mais coisa sendo apresentada, você vai aprendendo magia basicamente em todo o decorrer do jogo, tá? Mas mesmo agora, assim que eu terminei, ainda é legal, não tem mais nada pra aprender, mas ainda tá divertido o combate, não me enjoou. Isso pra mim era algo que era muito importante pra esse jogo, porque se o combate dele fosse chato e monótomo, isso ia pecar muito, principalmente pra galera que não é fã do universo de Harry Potter. Eu acho que o combate ajuda muito essa galera que não gosta muito desse universo, ou não conhece muito desse universo, aprender a galera jogando, porque ele é, de fato, bem divertido. Outra coisa que dispensa comentários nesse jogo é a ambientação dele, mesmo também se você não é fã de Harry Potter, tá bonito, o castelo está lindo, maravilhoso, você se sente dentro de Hogwarts, você encontra diversas áreas idênticas basicamente ao filme, a quadra de quadribol é idêntica ao filme, tem vários trechinhos ali que é igualzinho, pra quem aí já viu o filme 500 vezes e lembra de cada detalhe, você vai ver cada detalhe aqui, que você vai falar, cara, muito igual isso aqui, isso aqui ficou idêntico, ficou parecido demais e tal. Você vai se sentir realmente em cenários do filme. Eu achei isso muito legal. A área externa também, né, a cidade está muito boa, a Hogsmeade está muito bonita, as outras cidades são muito minúsculas, então elas não têm muita variedade, são cidades com algumas casas, a única que se diferencia mesmo é Hogsmeade, que é um pouco maior, mas ainda está legal, você tem a floresta negra aí, muito interessante, tá? Outra coisa é em relação à exploração do mundo aberto. Se você gosta de exploração de jogos como Genshin, por exemplo, que você está sempre pegando baús, itens, fazendo mini puzzles no mapa, e está sempre sendo recompensado por isso, você vai gostar dessa exploração aqui. É nesse estilo, mais ou menos. Basicamente, tudo que você faz no jogo, ele te recompensa. Então, sei lá, você vai derrotar um inimigo que é uma aranha, ele vai aparecer lá em cima, derrote 20 aranhas, e depois isso vai aumentando. E conforme você vai fazendo essas metas, você vai ganhando recompensas, seja itens ali de melhoria, seja, por exemplo, diversos tipos de roupas que você pode colocar no seu personagem. Esse jogo tem muita roupa, né? Fora os equipamentos, que também funcionam na forma meio Destiny ali, né? Você tem equipamentos de cores diferentes, eles aumentam a raridade, e consequentemente aumenta os engastes que você pode colocar neles, e também aumenta ali, né? O ataque, defesa e etc. Então, é uma exploração gostosa. Está sempre te recompensando, entretanto, ela pode se tornar massiva se você quer platinar. E eu estou tentando fazer a platina desse jogo, e bicho, são uns 700 coletáveis, se for somar as estátuas, os negócios de Merlin, é cansativo pra caramba. É muita coisa pra coletar, e torna um tanto cansativa. Mas explorar o mapa e descobrir coisas, baús e etc., é sempre recompensador, e é uma boa exploração, com toda certeza. Voar na vassoura desse jogo é muito gostoso, inclusive. Ele me dá um pouquinho a vibe de jogos que é gostoso você viajar pelo mapa, tipo Batman, Arkham, Homem-Aranha, Gravity Rush, são jogos que você pode fazer uma... É gostoso andar pelo mapa, e a vassoura ajuda. Você não tem só a vassoura, né? Você tem o hipogrifo e etc., mas você tem basicamente a vassoura, e é muito gostoso andar pelo mapa. Agora sim, coisas que eu não gostei tanto, e que não sei se eles planejam fazer um segundo jogo, e se fizerem, eu espero que isso melhore. E são coisas relacionadas à qualidade de vida, coisas que ajudam um pouquinho a você ter uma agilidade. A primeira está em relacionado às magias. Você tem um kit de quatro magias, e você pode meio que alternar entre páginas de magias, que são no total quatro. Então você segura o R2, aperta pra cima, você tem uma página, pra baixo, pra esquerda, pra direita, cada um tem uma página. O que eu senti falta aqui, é que ainda assim, essas páginas são muito poucas, e você tem magias que você não usa muito em combate. Existem magias de transfiguração, por exemplo, que você usa na sala precisa, que é magia pra você invocar os móveis que você coloca na sala precisa, por exemplo. E pô, você tem que ficar toda hora entrando e tirando aquela magia, pra você colocar magias ofensivas quando tu vai pro combate. Isso poderia ser facilmente resolvido com uma roda de habilidades ali, pra você colocar magia. Você tem uma rodinha de habilidades, mas elas servem apenas pra você colocar poções, e usar ali as coisas de plantas, e chamar a vassoura. Poderia ter uma segunda roda de habilidade, que você pudesse colocar magias que você não usa tanto, como, sei lá, o reparo, ou magias que você... é mais ali passivas, né, que não são magias ofensivas, ao invés de você estar sempre que indo na página e alternar, e colocar magia. Tem horas que eu ficava com preguiça de capturar um animalzinho, por exemplo, que eu falava, putz, eu tenho que acessar a página aqui. Não é demorado, mas é um passinho a mais chato, sabe? Tem que acessar a página, ficar trocando magia e tal. Isso aí dá uma bugada. Poderia ser mais fácil simplesmente com uma roda de atalho de habilidade. Existem outros conceitos ali de qualidade de vida, como, por exemplo, você pode sempre trocar a armadura que você está, você pode trocar o visual dela, mantendo os status. Só que toda hora que você troca por uma armadura nova, você tem que fazer isso de novo. Poderia ficar fixo, e se você quiser resetar, você vai lá no menu e reseta. Mas toda vez que você troca, você pegou um chapéu melhor, você tem que ir lá, mexer no chapéu, mudar o visual dele de novo. Tirar o chapéu, ou colocar um chapéu que você queira, por exemplo. Outro problema que eu encontrei foi relacionado à dificuldade. Eu comecei jogando no normal, no início ele de fato apresenta um bom desafio. Mas quando o jogo libera o tear, o tear basicamente permite você fazer upgrade no seu equipamento e colocar ali coisas nos slots. Mano, eu montei o tear, eu fiz uma build, tipo uma build normal, até trouxe aqui no canal. O jogo ficou extremamente fácil. Eu mudei para o difícil? Continua muito fácil. A única coisa que eu percebi, parece que mudou no difícil, é que você toma mais dano, mas parece que os inimigos têm a mesma quantidade de vida. Muito fácil. Depois ali que você realmente monta uma buildzinha, nem precisa ser uma build roubada. Só você colocar as paradas certinhas, o jogo se torna muito easy. Muito easy. E poderia ter uma dificuldade acima do difícil, o que não tem. Eu senti que isso ficou muito fácil e eu achava que os inimigos poderiam escalonar mais. Conforme você vai evoluindo, os inimigos poderiam ficando mais fortes e você ir achando itens mais fortes. Só que o que aconteceu, quando eu desbloqueei o tear, eu comecei a poder fazer upgrade nos meus itens, acabou que eu praticamente não encontrava mais itens fortes. Era como se o upgrade dos meus itens ficasse tão acima que todos os itens que apareciam em baús pra mim no jogo eram com aquela setinha vermelha pra baixo de que era mais fraco do que o item que eu tinha. E parece que travou. Chegou um momento que travou. Ele não te dá mais gear forte. Não te dá mais equipamentos fortes. Eu achei muito estranho isso. E basicamente, chegou um momento do jogo que eu já não tava mais ligando porque eu pegava nos baús. Se eu tava com o inventário cheio, eu também não ligava porque eu tinha 99% de certeza que aquele item que ia vir é com uma setinha pra baixo. Às vezes é item lendário mesmo aqueles baús até de difícil acesso e eles eram fracos. Parecia que o item parou de escalonar depois que eu fiz o upgrade no máximo dos meus outros itens. E eu tô, tipo, há horas com o mesmo item. Basicamente. E falando em inventário, é a última coisa relacionada até à qualidade de vida. Nossa, o inventário desse jogo é muito pequeno. Você acha equipamento a tudo quanto é momento. E com... Pequenos minutos de exploração você está com o inventário cheio. Você tem que ir lá e vender. Isso é meio chato. Eu odeio o inventário limitado. A não ser quando seja uma justificativa melhor. Tipo, jogos de terror. É interessante ter inventário limitado. Mas, cara, o Hogwarts Legacy, eu tava até comentando, é o jogo que menos tem motivo pra ter inventário limitado. Porque, mano, é um mundo de bruxaria. Você tem até a bolsa da Hermione nos filmes que ela coloca um monte de coisa. Uma bolsa sem fundo ali. Você tem barracas, as cabanas que você entra. Ela é pequenininha, mas quando tu entra é gigante. Isso tem nos filmes, tem no jogo, inclusive. Era um jogo com a maior desculpa possível pra você ter um inventário grande e limitado. E você tem inventário extremamente pequeno. E você tem uma bolsa que você coloca bichos, animais fantásticos. E o seu inventário é limitado. Não faz o menor sentido, cara. Eles fizeram esse inventário limitado porque você tem as provas de Merlin e essas provas liberam um pouco mais ali de espaço. Mas o espaço que ele libera é muito pouco e você tem que fazer muitas provas pra ficar mais ou menos satisfatório. E ainda assim não é muito. Se eu não me engano você começa com 20 espaços e você fazendo tudo você termina com 40. É muito pouco pra um jogo que você acha muito equipamento. Os inimigos também dropam equipamento, não é só baú. Então mesmo no máximo você fica com o inventário cheio e não demora. E, cara, poderia ter. Nem que fosse se a última prova o level máximo é liberar o inventário completo. Não tem isso. Você continua com o inventário limitado o que é bem triste. É um jogo que tinha a desculpa perfeita pra fazer uma mochila infinita ali. Pois é. E só por último a história do game. A história do game é interessante. É uma história envolvente ali mas ela não é nada absurda. O vilão é aquele vilãozão mesmo. Ele não tem uma grande profundidade pra mim. Você só tem ranço dele mesmo e você quer que ele vá de base. Não tá nem aí pra ele. E uma coisa interessante que aconteceu comigo é que você tem as quests secundárias que eu falei que é do Sebastian que é da Pop são outros personagens ali a Nath que são quests mais elaboradas e que vão decorrendo junto com a história principal só que são quests secundárias. E eu achei, por exemplo, a quest do Sebastian melhor que a quest principal. É muito interessante a quest do Sebastian. A da Pop também é muito divertida. A da Nath é legal também. Então, assim, a quest principal é boa. É boa. Não é ruim. Mas não pense que você vai encontrar um baita de um enredo ou uma reviravolta. Cara, não tem nada disso. Sinceramente, a quest de Sebastian conseguiu superar ali a quest principal. Mas ela não é de jogar fora. Não é ruim. Ela te incentiva a você continuar um pouco mais em frente e descobrir um pouquinho mais do que tá acontecendo ali. E ela faz isso de uma forma legal. Enfim, esse aqui é o que eu queria falar sobre o Hogwarts Legacy. É um jogo muito legal, muito bom. Se você é fã de Harry Potter, você vai amar esse negócio. Não tem como. Esses probleminhas que eu citei aqui são problemas que não estragam, tipo, não são problemas gigantes, tá? Eles são probleminhas que um ou outro vai incomodar, pode incomodar alguns jogadores, mas que não é o suficiente pra estragar o jogo do meu ponto de vista. Ele é um jogo que funciona bem, na minha opinião, até pros fãs não tão ali, até pras pessoas não tão fanáticas pro Harry Potter por causa que o combate é divertido pra caramba. E pra quem é fã de Harry Potter você vai ter o combate, você vai ter os cenários, as magias, então ele é muito maior ainda. Então é um jogo muito legal. É um estúdio meio que não tinha essa experiência de criar jogos de mundo aberto, né? O Avalanche Studio é um estúdio menor e eles conseguiram fazer bem interessante, né? E daqui pra frente se tiver sequências é a evolução disso aqui. E esses probleminhas devem ir sumindo aí e sendo erradicados. Mas, cara, muito bom Hogwarts Legacy. Ainda tô viciado no negócio, mesmo tendo terminado a história, tô tentando fazer ali os 100% do jogo. Muito gostosinho de jogar. Então, recomendo a todos, né? Só se você não for muito fã, talvez você queira esperar uma promoção, mas se você é fã, mano, pode com fé jogar o joguinho que eu tenho certeza que tu vai curtir, mano. E é isso, eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço, um beijo popô, até a próxima. E tchau!